Agora vamos mostrar o test-drive do Honda HR-V Touring. Eu e Selma Moraes andamos no carro. Olá, galera, no programa Boia Motor. O mercado de SUV no Brasil tem crescido muito. Esse é um segmento em que as disputas estão para lá de acirradas. E olha, podem acreditar que são muitos modelos excelentes. Que o consumidor brasileiro realmente pode parar, fazer test-drive para escolher o que ele acredita que seja o melhor para ele. Hoje o programa Boia Motor está avaliando um desses modelos, o Honda HR-V Touring. A Honda tem quatro versões desse SUV que cabem em todos os bolsos. Agora, esta aqui é a topo de linha, cabe em poucos bolsos. Mas, deixando de lado a parte financeira, vamos falar do que o carro tem de interessante, né? Começando pelo motor. O motor que é o mesmo, que equipa o Honda Civic Touring também, nessa versão Touring, que é a versão topo de linha. Dá uma esticadinha nele aqui agora, ó. É um motor 1.5 turbo, 173 cv de potência, a 5.000 rotações por minuto do motor. Agora, o torque, 22,4, que você já encontra esse torque a 1.700 rotações por minuto. Então, logo no começo, ele já te entrega todo esse torque. O que mostra ser um motor muito interessante, que faz o carro desenvolver muito bem. Agora, Varane, fala um pouquinho aí sobre o design dele, a parte externa do carro. Manda aí pra gente. De antemão, eu já aviso pra vocês que o carro é confortável, espaçoso, tecnológico e é bonito, bicho, viu? Não tem como negar. Vamos começar, então, a entrar nos detalhes, Sábio? Vem comigo aqui. Vamos falar, então, da dianteira, começar a falar. Nessa versão, topo de linha, novidade, faróis todo em LED. Então, conjunto óptico todo em LED, inclusive farol de neblina. Aí tem esse grade aqui, cromada, e essa daqui, que é em black piano. A frente é lindíssima, né? A mala espaçosa, mas nessa versão, por causa do escapamento duplo, ela teve que ser diminuída em cerca de 50 litros. Hoje, ela tem 393. Continua espaçosa, dá pra colocar a bagagem, não é nada que chame muita atenção. Vamos fechar aqui? A mala abre normal, tá? Aqui, na chave, tem um botãozinho. Os faróis, aqui também, tem uma parte de LED, certo? Como você pode ver. Na traseira, também tem sensor de estacionamento, como vocês podem ver aqui. Tem a câmera de ré. E a saída dupla de escapamento, que também é uma novidade, por causa da motorização 1.5 turbo. O HR-V Touring, como eu já disse, é topo de linha. Então, dessa forma, ele traz alguns equipamentos de série, que deixam o carro bastante mais confortável, mais seguro e interessante pra esse patamar, nessa faixa de preço. Pra começar, a chave é presencial. Você pode deixar ela na bolsa, você pode deixar ela no bolso. Ela tem que estar perto de você. Lá fora, você pode abrir e fechar o carro sem precisar utilizar a chave. Basta que ela esteja próxima a você. E aqui, você pode ligar o carro apenas com o toque do botão. Agora, vamos continuar o nosso teste de viagem aqui pelas ruas de Salvador. E você vai acompanhar e vai vendo um pouco mais a dirigibilidade do veículo. E mais alguns detalhes sobre esse modelo. Os espelhos retrovisores externos, eles são elétricos e rebatíveis. O interno é fotoclômico automático. Ajuda quando você tem uma iluminação muito forte atrás de você. E mais alguns detalhes internos que a Daiane vai explicar pra vocês. Vamos conferir agora a parte interna? Vamos lá? Aqui, olha. O carro todo em couro. Essa cor é por causa da cor do carro. A cor do couro pode mudar, dependendo da cor do carro. Olha só a maçaneta. Cromada, detalhes em couro aqui também. Vidros elétricos na... Quatro portas, tá bom? Espaço interno, como você pode conferir. É grande. Aqui tá ajustado pra minha altura. Você tem um bom espaço de perna. Cinto aqui de três pontos para todos os ocupantes. Encosto também para os três ocupantes. Aqui atrás também tem uma tomada de 12 volts. E um porta-trequinho, um porta-copos. Agora vamos ver lá a posição do motorista? Vem comigo, Fábio. Aqui o banco tem ajuste de altura. Eu sou baixinha. Ou seja, fico bem confortável. Tenho uma boa visibilidade. Aconchega bem o banco. O encosto de braço, ele desliza. Ou seja, depender da sua posição aqui. Se você for maior, ele vai mais pra trás. Se você for menor, ele vem pra frente. Isso é um ponto bem positivo. Curtir, viu, Honda? Mulherada, deixa eu dar uma dica pra vocês. Não precisa botar o banco aqui na frente. A gente não enxerga melhor. E a gente fica muito pra frente. O risco de você bater até maior aqui na frente do volante. Ó, fica confortável aqui. Braços esticados. Coluna também aqui mais esticadinha, mais retinha. Tá tudo certo. E a gente dirige lindo, tá bom? O painel de instrumentos aqui, bem bonito. Uma boa visibilidade. Você tem todas as instruções do carro aqui. A saída de ar aqui, Fábio. Ele tem uma saída que é forte, uma que é média, outra que é fraca. Não lembro a ordem, eu acho que é forte. Fraca e média. Central multimídia. Tá aqui. É bacana. Não é nada que chame muita atenção também. O tamanho, né? A localização dela. Bem padrão. Normalzinha. Eu acho que pro carro, pro luxo do carro, pro padrão do carro, eu acho que merecia uma central multimídia maiorzinha, melhor. Mas atende. Atende. Tem todos os comandos aqui. Você consegue plugar o celular, atender chamadas. Fazer tudo aquilo normal que esses carros mais tecnológicos fazem. Não tem nada que chame muita atenção. Passando pelo túnel, as luzes todas acesas internamente. Dá um visual muito interessante. Facilita para que você identifique todas as informações dos painéis. Se você gosta de SUV, se você gosta da marca Honda, são quatro as opções para o HR-V. Você tem aí uma boa faixa para você escolher aquele que mais cabe no seu bolso ou aquele que mais lhe interessa, a depender do pacote que cada uma dessas versões traz. Mas não se esqueça, a Turing, que é a topo de linha, ela tem um motor 1.5 turbo, 173 cavalos de potência, mas com um detalhe importantíssimo. O motor é a gasolina. Não existe o flex, porque o volume deste modelo aqui não leva a empresa a colocar no mercado a versão flex, porque ela não compensaria. Então, é motor a gasolina. Fica a dica. Olá, Daiane. Agora é com você. Vamos agora falar de um ponto que eu, Tabaroa, valorizo pra caramba, que é o teto panorâmico. Meu amigo, é também uma novidade. E é lindo demais. Olha só, vamos mostrar? Aqui você abre primeiro o revestimento do tecido. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, abre o vidro. Que beleza. Sou Tabaroa mesmo, viu? Tô curtindo. E ainda tem esse corta-vento, tá vendo? Pra não entrar muito vento aqui no carro, tem aquela turbulênciazinha, né? Muito bacana, viu? A montadora não tem a proposta que o carro seja esportivo, forte, potente. Não, não é essa a ideia, né? Ele é 1.5 turbo, tem duplo escapamento. Mas o câmbio atrapalha um pouquinho, mas eu não vou entrar nessa parte, nesses detalhes. Quem vai falar sobre isso é Selma Moraes. Vai daí, Selma. O que é que você tem a dizer sobre o HR-V Touring? Lembrando que esse carro tem um câmbio CVT simulando sete marchas. E eu posso colocar no modo esporte, manual, e eu troco as marchas aqui, com todas as facilidades. Pra frente, pra trás. Facilitando a vida de quem quer sentir a troca de marchas e ver se ela tá bem escalonada, se responde bem o câmbio. Nós já fizemos esse teste e é excelente. Claro que no patamar financeiro que esse carro está, ele tem que trazer algumas coisas agregadas pra chamar a atenção do consumidor. E pra dizer, olha, isso é interessante. E uma das coisas que eu mais gostei nesse carro, não vou mostrar em detalhes pra você, mas como eu estou dirigindo aqui agora, eu vou precisar entrar à direita. Então, eu ligo a seta pra direita, automaticamente aparece aqui na tela do meu visor, todo o meu lado direito. Então, isso é pra acabar com o seu ponto cego e facilitar todas as suas manobras, quando você estiver fazendo a manobra, para a direita. Olha, este item que vem de série nesta versão é muito interessante. Isso aumenta o nível de segurança do veículo. Muito interessante esse ponto no carro. Tchau. Tchau.